Eu acho que se fosse o Renato Gaúcho fazendo isso, eu criticaria então, também vou criticar o Dorival, lógico, por uma questão de coerência. O Renato cansou de fazer isso. E a gente, muitas vezes, questionou a atitude do Renato. Então, acho que o Dorival exagerou. A posição do clube, antes do jogo, dias antes do jogo, era as pessoas falavam em off o seguinte ah, é o jogo da esperança, o Flamengo é a chance de ganhar e aproximar. E era a ideia do clube que o Flamengo jogasse completo. A decisão foi do Dorival. Se teve alguma discussão interna, prevaleceu o que quis o técnico. Ele assumiu essa. E ele deixa isso bem claro na entrevista, pela forma como fala depois do jogo. Eu achei um equívoco. Acho que ele deveria ter, pelo menos, tido um time mais mesclado. Especialmente ali na parte ofensiva, se o Pedro pudesse jogar pelo menos mais tempo, que a bola não parava na frente. O Everton, acho que a gente tem que ter um pouco de paciência, porque o Michael também, no início, era uma porcaria. Depois, todo mundo adorava. Então, às vezes, os jogadores levaram um tempo para se readaptar ou se encaixar num outro time, voltando para o Brasil, no caso dele, e tudo mais. Então, foi muito mal o Cebolinha, de fato, mas acho que ainda é um pouco cedo para avaliações definitivas, que eu tenho visto várias aí de torcedores. O Marinho, muito mal, muito mal, não dá sequência às jogadas, não prende a bola no ataque, acelera o jogo o tempo todo, que, aliás, é uma coisa que, de novo, o Paulo Souza tirava o Marinho, mudava a posição e falava, hora de acelerar, hora de segurar um pouco. Ah, mas o Marinho é assim. Sim, mas se ele quer jogar no Flamengo, não dá para jogar desse jeito o tempo todo. Tem que saber a hora de esperar o companheiro tocar a bola. Tem horas que o Marinho recebe a bola no campo de defesa e quer correr com a bola. Não vai correr com a bola. Não vai chegar a lugar nenhum. Recebe, toca, se desloca, recebe na frente. Da intermediária ofensiva para frente, você vai para o gol. Agora, da intermediária defensiva, você está saindo jogando, cara. Não vai carregar a bola contra uma equipe profissional, não vai deixar você carregar a bola. Você desceu o Palmeiras, não. Até o gol adversário, assim, facilmente. Não é o padrão. Enfim. E o Lázaro também, assim, com muitos altos e baixos, né? Mas, apesar de muito questionável a decisão de colocar o time B, eu acho que, no primeiro tempo, o Flamengo foi muito bom, muito seguro. Muito seguro mesmo. O Flamengo não cedeu praticamente chances ao Palmeiras. A única no primeiro tempo foi o chute do Zé Rafael, que só assustou porque a bola desviou no Pabllo e passou à esquerda do gol do Santos. Se não desvia, ela seria facilmente defendida pelo goleiro. Então, o Palmeiras não criou nada no primeiro tempo. O Flamengo teve essa chance. Teve uma chance com o Pabllo que ele se apavorou, cabeçou para fora, logo depois do gol. Cabeçou sozinho, sozinho. Era só cumprimentar, perdeu o gol e teve uma chance com o Mateuzinho no final do primeiro tempo que ele chutou para fora, poderia ter cruzado, porque já estava meio desequilibrado. Tentou o chute e acabou chutando para fora. Entrou livre na área do Palmeiras também. O Flamengo teve chances mais claras com o time reserva do que o Palmeiras conseguiu criar no primeiro tempo. Causou, sim, um certo incômodo para o Palmeiras. Para mim, isso ficou bem claro. O Palmeiras não esperava enfrentar essa equipe, esperava enfrentar o time principal do Flamengo. Acho que o Palmeiras demorou muito a perceber a fragilidade do Marcos Rocha e o Ayrton Lucas passando com facilidade. A maneira como ele passa pelo Marcos Rocha no gol do Vitor Hugo é absurda, é inaceitável, eu diria. Já era para mexer ali. Acho que o Palmeiras demorou a se mexer com relação a isso, seja atirando do lateral, seja reforçando aquele setor. Demorou muito, demorou muito. Até porque o Marcos Rocha já foi o mapa da mira no jogo contra o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte, com o Keno. E o Cebolinha não conseguiu criar nada em cima dele. Quem fez foi o Ayrton Lucas. Naquela jogada do gol, por exemplo. O Cebolinha não soube explorar, inclusive, esse ponto fraco que hoje o Palmeiras tem, que é o Marcos Rocha, que vive uma fase muito ruim. Bateu 80 laterais na área, não serviu para nada. É impressionante como as pessoas... Cara, em 16 com o Cuca, o Palmeiras fazia isso. Hoje, em 22, o Palmeiras ainda faz isso. Eu não consigo me conformar. Bons jogadores, boa equipe bem montada, desperdiça a posse de bola inúmeras vezes batendo aquele tal lateral na área. Não acontece nada. É quando sai uma jogada de perigo, um gol, depois de 100 laterais batidos. Olha o lateral na área. Ninguém para pensar na quantidade de vezes que você arma o ataque adversário, contra o ataque adversário. Você abre mão da posse de bola. Teve uma que o Marcos Rocha estava com a bola livre, livre. Ele perdeu a linha lateral, sem marcação. Era dominar e fazer uma jogada, uma tabela, um cruzamento, uma tentativa de chegar na área do Flamengo. Ele pegou e deixou sair para bater a lateral. O jogador de futebol, que prefere ter a bola nas mãos do que nos pés, deve ser discutido. Ele está no esporte, certo? Não vou parar para pensar. Você se garante mais de colocar a bola em condições de criar algo perigoso para o seu oponente com as mãos do que com os pés? Isso, para mim, é coisa de um time pequeno. Não combina com o Palmeiras, gente. Não combina. Marcos Rocha insiste nisso até hoje com diferentes técnicos. E não acontece nada, nada. A jogada é estéreo. Quando sai, por milagre, aí o pessoal acha maravilhoso. Aliás, aconteceu até em 2016. Um lateral na área, o erro do Pará, o gol do Gabriel Jesus, 2004 tinha um a um no mesmo Allianz Parque. 2016, naquele Campeonato Brasileiro que o Palmeiras foi campeão, o Flamengo foi terceiro, se não me engano. Enfim, segundo, terceiro. Mas achei que o primeiro tempo do Flamengo foi até bom. O Palmeiras demorou a se mexer. No segundo tempo, sim, aí faz a correção quando põe o Dudu em cima do Ayrton Lucas, aí prede o Ayrton Lucas e começa a ganhar jogadas por ali. Aí quem demora a perceber o que está acontecendo é o Norival. Acho que, para mim, ali foi o grave erro dele. Pior não, porque a escalação, embora eu seja contra, e criticaria se fosse o Renato ou qualquer outro, então eu critico, mas eu admito. Ele pôde o time de reserva, mas conseguiu ser melhor no primeiro tempo. Então, independentemente do que eu pense, os fatos ali mostram algo diferente do que a minha opinião, minha opinião prévia. Ele jogou melhor no primeiro tempo, ele conseguiu neutralizar o Palmeiras. Num segundo, a bola não parava no ataque. O Ayrton Lucas já não era uma válvula de escape, o Dudu estava levando a melhor e ele custou a se mexer. Então já deveria ter colocado logo com cinco, seis minutos o Pedro, o Everton Ribeiro, para prender a bola no ataque, conseguir reter um pouco mais a posse, que o Everton consegue fazer isso. O Pedro conseguiria fazer um pivô, prender uma bola, preparar para alguém. Já poderia sair fora o Marinho, já poderia ter feito uma mexida, pelo menos, ou duas. Ele poderia tirar, inclusive, o Marinho e o Cebolinha, ou o Lázaro, e deixar o Everton Ribeiro e o Pedro. E o Lázaro e o Cebolinha e deixar um dos dois. E o Lázaro, no segundo tempo, ainda me pede o gol, incrível, né? Ele consegue, meio que atrapalhadamente, passar pelo Gustavo Gomes, sai na cara do Everton, um totozinho na bola, quando o Vitor Hugo estava livre para a sua direita. Se ele rola para o meio, era uma situação clara de gol. E ele errou também. Quer dizer, os três homens da linha ofensiva do Flamengo ali não jogaram bem. Ainda assim, o time foi muito bem no primeiro tempo. E no segundo, quando o Rival comete o grave erro de demorar para mexer, quando ele mexe, o jogo já estava 1x1. Uma falha do Thiago Maia, que, aliás, não conseguiu travar o chute do Rafael Veiga. Era ele na marcação. O jogador vai trazendo a bola para dentro, ele vai fazer o quê? Vai telefonar para a avó dele? Não, ele vai chutar para o gol, meu amigo. Aí o camarada, ao invés de travar o chute, faz o quê? Chega atrasado. Errou o Thiago Maia. Acompanhou, acompanhou, não esticou a perna para impedir o chute, não conseguiu bloquear o arremate do Rafael Veiga, que era óbvio que ele ia chutar. E acabou chutando e fazendo um bonito gol. Ele que nem fez uma boa partida, mas é um ótimo finalizador ali de média distância e fez o gol de empate. O resultado não pareceu justo. Agora o Flamengo teve as chances de ganhar o jogo. e não aproveitou porque o Flamengo não aproveita. O Flamengo tem que fazer, criar com reserva, titular, gabigol, sei lá quem, no time ou não, tem que criar três, quatro chances para fazer um gol. O Palmeiras teve uma chance contra o Corinthians e ganhou, uma chance dada de presente, gol contra. O Flamengo tem que ter três, quatro, cinco chances para fazer um gol. E aí não tem como. Se eu aproveitasse melhor as oportunidades que cria, teria vencido a partida possivelmente, porque poderia abrir 2x0 na casa do adversário.